Polêmica em uma abordagem em São Paulo. Policiais militares teriam desligado as câmeras corporais, o que não é permitido. Um tiroteio em plena luz do dia em uma periferia da zona sul da cidade. Três suspeitos abandonam o carro e desaparecem na comunidade. Os policiais têm dúvidas e a prisão de um jovem é cercada de polêmicas. Em nenhum momento os policiais militares tinham certeza que era o Igor. E aí o Igor está preso desde o dia 24 de junho, em virtude de cinco policiais reconhecerem ele como autor dos disparos. Ele usa roupa de cores diferentes daquelas que eram procuradas pelos policiais. A camiseta é azul e a bermuda é preta. Está de polo verde e calçadinhas pretas. É amuletom verde e amuletom branco. A polícia militar, é nota, informou que não foram observadas inconformidades durante a ação. Eu sinto medo, eu sinto medo porque isso pode acontecer com qualquer um de nós.